Olá, os mercados financeiros estão vivendo a segunda semana seguida de tremores. Mais do que isso, fala-se numa possível recessão global com ondas de quebra de empresas, demissões em massa e um possível contágio dos bancos. Alguns setores estão claramente em crise, como a aviação, o turismo, a hotelaria. Afirma-se que o responsável é o coronavírus. No programa de hoje, nós vamos tentar estabelecer a relação entre os dois fenômenos, a pandemia iniciada na China e já disseminada pelo Ocidente de um lado, e a quebradeira e o risco de crise financeira por outro. Mas nós vamos tentar ir adiante. Vamos recuar um pouco no tempo e tentar entender como a crise de 2008, uma crise central no capitalismo do início desse século, desencadeou o conjunto de políticas de retrocessos que nós vivemos até hoje, acabou desencadeando também uma onda de movimentos de ultradireita que conquistou o poder em diversos países, inclusive o nosso. E nós vamos, por fim, tentar enxergar o que é mais importante, de que maneira essa nova crise oferece uma segunda oportunidade aos movimentos, aos partidos, aos cidadãos principalmente, interessados em transformar o planeta. No certo sentido, num texto que nós estamos desenvolvendo hoje e publicaremos nas próximas horas, a história, de vez em quando, se repete como farsa. Mas ela é tão caprichosa que, em outras ocasiões, ela oferece uma segunda oportunidade. Essa segunda oportunidade que nós teremos nos próximos semanas, meses e talvez anos. E precisamos discutir como não desperdiçá-la agora. Há uma semana, numa análise anterior, nós começamos a estabelecer o nexo entre o coronavírus e a possível crise financeira global. Nos últimos dias, surgiram, inclusive na imprensa conservadora internacional, alguns textos que explicam melhor esse nexo. Um deles é um artigo publicado no Financial Times na quarta-feira e reproduzido hoje no Valor. O link está aqui acima. É uma espécie de jornalismo de elite e para as elites. Traz análises que estão distantes, são mantidas distantes das manchetes e muito mais distantes ainda dos noticiários da TV. Mas é preciso conhecer em profundidade. O artigo do Financial Times, que é assinado por John Plender, um colunista e analista dos mercados com vasta experiência, mostra essencialmente o seguinte. Os mercados financeiros acumularam uma montanha de dívidas potencialmente podres e explosivas, tão assustadora quanto a da crise de 2008. Segundo, esses mercados financeiros ganharam asas, estão atuando sem regulamentação nenhuma e adotando para maximizar seus lucros, atitudes cada vez mais temerosas. É uma espécie de castelo de cartas ou, numa outra imagem, uma máquina de engrenagens que não pode parar nunca. O coronavírus, a gente verá, é uma espécie de grão de areia que emperra essa engrenagem e coloca toda a máquina sob o risco de desabar. O Financial Times demonstra, com dados muito precisos, que a porcentagem, o peso da dívida total sobre o PIB das principais economias voltou a crescer e atingir os mesmos patamares, na verdade, a superar os patamares dos momentos mais dramáticos de 2008. Os bancos e as instituições financeiras em geral foram contemplados desde 2008 com uma enxurrada, com uma avalanche de dinheiro e foram tentados a emprestar esse dinheiro, claro que para aumentar os seus lucros, das maneiras mais irresponsáveis possíveis. Ao contrário da crise de 2008, os setores mais irrigados não foram as hipotecas, não foram os empréstimos feitos pelas famílias para comprar os seus imóveis. Quem se beneficiou, quem recebeu dinheiro muito fácil, foram as grandes corporações. O gráfico que você vê aqui demonstra uma curva muito emblemática. Ele aponta a evolução da dívida corporativa, da dívida das empresas que têm acesso aos mercados internacionais de crédito. Há uma elevação contínua até 2008, há uma queda brusca, mas em seguida o endividamento das empresas retoma e está numa situação muito pior, segundo os dados da Financial Times. Em termos reais, a dívida das grandes corporações hoje é duas vezes maior do que a de 2008. E há uma espécie de clivagem nessa dívida. A matéria demonstra que algumas empresas, principalmente as grandes corporações de tecnologia de informação, o Google, a Microsoft, a Apple, a Amazon, têm uma enorme montanha de créditos. Elas não estão endividadas e elas têm muito, centenas de bilhões de dólares em suas contas. Mais do que quase todos os países têm. Porém, há uma massa gigantesca de empresas que estão pesadamente endividadas. Uma outra matéria publicada na edição dessa semana da revista Economist, há um dado assustador. Se as empresas tiverem um declínio forte de sua atividade, portanto, de suas receitas, e tiverem que continuar pagando seus custos fixos, custos como, por exemplo, os salários ou os aluguéis, nos Estados Unidos, um quarto das grandes empresas, das empresas que têm acesso aos mercados internacionais de crédito, um quarto dessas empresas não resistirão. É, portanto, um castelo de cartas. A eclosão do coronavírus é um leve resvalar na mesa onde se apoia esse castelo de cartas. O coronavírus é importante porque, num ambiente de superendividamento e num ambiente de endividamento irresponsável para favorecer o sistema financeiro e a aristocracia financeira, qualquer abalo na captação geral de lucros cria uma enorme instabilidade. Esse abalo surgiu. A indústria da aviação, o setor da aviação, por exemplo, sofre uma crise, talvez com precedente só em 2008. Os aviões estão chegando vazios a aeroportos desertos. Pela sua natureza, o vírus faz crescer o temor das grandes viagens. Esse setor terá, por exemplo, grande dificuldade em manter suas receitas. Terá fortes prejuízos. E os mercados de crédito internacional são tudo menos solidários. São mercados extremamente competitivos, onde os investidores fogem imediatamente dos riscos. Isso já começou a ocorrer. Algumas empresas mostram o Financial Times e o Economist estão com dificuldades crescentes de rolar a sua dívida. Ou pagam juros muito altos ou não têm condições de honrar as dívidas. E as revistas indicam claramente. O próximo passo, se não for feito nada, é a contaminação dos bancos. Porque os bancos que emprestaram a essas empresas terão dificuldades de receber os créditos. E poderão, eles próprios, entrar em dificuldade. Ou seja, o coronavírus é apenas um grão de areia que está paralisando uma engrenagem infernal. Seria um absurdo afirmar que o problema não está na engrenagem, mas no pequeno grão de areia que a está paralisando. O repique da crise financeira nos convida e, num certo sentido, nos obriga a voltar analiticamente a 2008, um ano que mudou a face do mundo. Foi quando eclodiu a maior crise do capitalismo em quase 100 anos, desde 1929, em 85 anos, portanto. Depois de um longo período de aumento das desigualdades, provocado pelo neoliberalismo, que ampliou os lucros das grandes corporações e achatou o poder de compra da maioria da população, oferecendo como única válvula de escape o endividamento, essa bolha de dívidas estourou. Grandes instituições financeiras, como o Banco Lehman Brothers, ou complexos industriais, como a General Motors, quebraram. Mas, ao contrário do que se poderia prever, a saída não foi o fim do capitalismo, mas a reorganização de um capitalismo muito recrudescido, muito mais brutal. A razão essencial para isso não é, evidentemente, a maldade dos capitalistas. Essa existirá para sempre. Mas a falta de uma alternativa concreta das pessoas e das forças que desejam transformar o sistema. Nós vivíamos o fim de uma era, a era do capitalismo basicamente industrial. As formas de luta que haviam marcado aquele período, marcado o século XVIII e o século XIX, principalmente as grandes mobilizações dos trabalhadores assalariados dirigidos pelos seus sindicatos, não eram mais eficazes. Havia uma crítica crescente ao papel do sistema financeiro internacional, mas não havia alternativas. E nos momentos de crise, a falta dessas alternativas gera desastres. Diante da crise financeira, os estados intervieram rapidamente, tomando medidas de emergência, em especial para salvar o sistema financeiro falido. Os bancos centrais transferiram montanhas de dinheiro para os bancos em dificuldades para salvá-los. Nesse momento tiveram, inclusive, a complacência das sociedades, porque as crises bancárias geram pânico, geram enormes perdas, inclusive para os depositantes, que confiaram o seu dinheiro a essas instituições e provocam, em geral, crises econômicas generalizadas. O dinheiro é o combustível essencial da economia capitalista. Sem ele, as empresas não produzem, não pagam seus trabalhadores, não pagam suas obrigações. A economia toda para. Porém, já no início de 2009, veio associada a essa política de salvamento dos bancos, uma política simultânea e oposta em relação às sociedades, a chamada austeridade, o arrocho dos gastos sociais em todo o mundo ocidental e o ataque aos direitos sociais também. Os estados estavam, de fato, em situação fiscal difícil, porque haviam transferido trilhões, foram ao todo 30 trilhões de dólares para os mercados financeiros. Mas, ao invés de criarem também moeda, como haviam criado para ajudar e para salvar os bancos, ao invés de criar moeda para investir nos seus sistemas de proteção social, os mesmos estados que salvaram a oligarquia financeira, castigaram as suas populações. Em 2009, começam os grandes cortes de recursos públicos que atingem Espanha, Portugal, Irlanda, a Grécia. As sociedades protestam. Há grandes movimentos de rua, de centenas de milhares de pessoas, nesses países todos, contra os cortes de gastos sociais. Mas não há ainda uma política concreta. O caso mais emblemático é o da Grécia, sufocada pela política do Banco Central Europeu, com medidas ultra-dramáticas de corte dos serviços de educação, de saúde, das aposentadorias, cortes nos salários nominais dos trabalhadores, a população, boa parte da população, obrigada às filas de sopa grátis para se alimentar. Esse país elege o Alexis Tsipras, do Siriza, um partido comprometido com a crítica a essas políticas de austeridade. É uma enorme novidade no cenário político grego. O Siriza promove um plebiscito para que a população se pronuncie sobre a continuação das políticas de arrocho dos gastos sociais. No plebiscito, a população diz claramente não, é preciso mudar as políticas. O Banco Central Europeu e a Comissão Europeia iniciam imediatamente o sufocamento da Grécia, cortam seus créditos e exigem a rendição, exigem que o Siriza e o Alexis Tsipras vergonhosamente desrespeitem o plebiscito que eles próprios haviam convocado. A política de duas faces é levada adiante. Arrocho drástico dos gastos sociais, por um lado. Montanhas de dinheiro para o sistema financeiro, por outro. Passada a fase do resgate dos bancos falidos, os bancos centrais dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e da Suíça iniciam uma política chamada quantitative easing. Eles recompram títulos de sua própria dívida, emitem dinheiro líquido, novas montanhas de dinheiro líquido, aproximadamente 10 trilhões de dólares que vão parar nas mãos da aristocracia financeira, das grandes instituições, bancos, fundos de milionários, fundos de pensão, fundos de todos os tipos, tudo para o 0,1%. Mas é esse dinheiro, distribuído sem controle, que vai, por um lado, criar uma enorme inflação de ativos imobiliários. É a especulação financeira que se propaga pelo mundo todo. E, por outro lado, vai se empossar nos bancos e vai levar esses bancos a agir cada vez mais irresponsavelmente, fazendo empréstimos que não poderão ser pagos ou que só podem ser pagos se a engrenagem continuar girando indefinidamente noite e dia. Com o coronavírus, como vimos, essa engrenagem pode travar. A falta de alternativas provocou também um efeito colateral indesejável. Como os partidos progressistas não foram capazes de apresentar alternativas concretas, emergiu um fenômeno que era completamente marginal até 2008. Um conjunto de organizações de extrema direita que cresce a partir exatamente desse período e que passa a propor o descrédito completo na política como principal ânimo de sua atividade. Mobiliza os ressentimentos. O ódio às políticas elitistas não para reconstruir a democracia, mas para dizer que a democracia de nada vale e nós precisamos de homens fortes. São os Bolsonaro, os Duterte, os Trump e Davido. A nova oportunidade surge agora por dois fatores. Em primeiro lugar, não se faz a mesma mágica duas vezes para o mesmo público. As sociedades conhecem o script, sabem que a transferência maciça de recursos para a oligarquia financeira terminará atingindo os seus direitos e os serviços públicos. Em segundo lugar, e mais importante, porque foi surgindo nesses últimos anos um feixe ainda embrionário, mas real, de novas políticas pós-capitalistas. De políticas que questionam não o velho capitalismo industrial dos séculos passados, mas as práticas do capitalismo financiarizado realmente existente. Uma dessas políticas, já anterior, mas que vem ganhando força no debate cidadão é a renda básica da cidadania. Se é possível transferir tanto dinheiro aos bancos, 40 trilhões à oligarquia financeira, em tão pouco tempo, porque é que os Estados, através dos seus bancos centrais, não podem oferecer a cada ser humano uma renda suficiente para uma vida digna. Ainda mais num período de alta do desemprego e de ameaça do desemprego tecnológico, em que tantas pessoas são obrigadas a sobreviver na informalidade, trabalhando muitas horas por dia. Como não pensar na alternativa de uma renda cidadã? Além disso, cresceu também nos últimos anos a ideia do comum. A ideia de que algumas atividades essenciais à vida contemporânea precisam ser asseguradas a todos os seres humanos, através de serviços públicos de qualidade, oferecidos gratuitamente ou por preços módicos. Pense na sua estrutura de despesas, ou na estrutura de despesas de 99% das famílias. Educação, saúde, agora em evidência ainda maior, transportes e habitação, perfazem boa parte dos custos, dos boletos que nos infernizam no final do mês. São serviços que foram altamente mercantilizados. Porém, são serviços que podem ser oferecidos pelo Estado, com excelência, sem visar o lucro, visando o bem-estar da sociedade, e gratuitamente, ou por preços muito reduzidos. Ainda mais recentemente, surge a ideia, nos Estados Unidos e na Inglaterra, do Green New Deal, que representa uma revolução no papel desempenhado pelos Estados, principalmente no atendimento dos direitos sociais, na criação de infraestrutura, de boa qualidade para a população, e na transição das energias poluentes e lançadoras, causadoras da desordem climática e da devastação da natureza, por energias limpas. O Green New Deal é uma espécie de popularização da agenda ambiental, porque ele sustenta que é preciso consumir muito menos petróleo, mas ele não propõe que isso seja feito reduzindo nem o trabalho, nem o investimento, nem a capacidade de consumo da população, mas transformando completamente o consumo, transformando o uso do automóvel no uso do transporte público, transformando a rodovia na ferrovia, transformando as termoelétricas e, se possível, as hidrelétricas no uso da energia solar e eólica. Junto ao Green New Deal, exatamente para viabilizá-lo, surge a teoria monetária moderna, que explora exatamente a contradição exposta aqui. Se os estados são capazes de emitir trilhões de dólares para recuperar bancos falidos, para estimular a especulação imobiliária, enfim, para aumentar a desigualdade, por que é que essas montanhas de dinheiro não podem ser emitidas em sentido oposto? Não podem ser emitidas para financiar os serviços públicos, para lançar grandes planos de infraestrutura, para assegurar trabalho digno a todos que o desejam. Num certo sentido, o repique da crise expõe, por um lado, o fracasso completo da política de distribuir dinheiro aos bancos. Mas, por outro, ele mostra que as estruturas de acumulação incessante de riqueza e de renda e de renda por muito poucos no capitalismo, além de terem sempre sido injustas, agora se tornaram totalmente obsoletas. Ao mesmo tempo, o repique da crise abre espaço para evidenciar a existência dessas alternativas, para mostrar que é possível adotar políticas que enfrentem a crise distribuindo coletivamente a riqueza que é produzida pelo conjunto das sociedades. Há um requisito para isso. Há dois requisitos, na verdade, para isso. Em primeiro lugar, articular esse conjunto de políticas que surgem ainda embrionariamente, de maneira desigual pelo mundo e com aplicação limitada. Há inúmeras experiências, tanto dessas políticas macro que a gente se referiu agora, quanto sobre a sua aplicação em escala menor em pequenas comunidades. Estão aí, por exemplo, os bancos de tempo. Estão aí as moedas solidárias, que muitas vezes funcionam num único bairro. Mas fica claro agora que essa multidão de pequenas iniciativas pode ter também caráter sistêmico. Pode ser também adotada em plano nacional, em plano coordenado internacionalmente. Esse é o primeiro desafio. Articular essas políticas que existem embrionariamente, embora com força, num conjunto de medidas alternativas, as medidas que os Estados já começaram a adotar para salvar de novo o sistema financeiro e despejar a crise sobre a imensa maioria dos cidadãos. Há um segundo requisito. É preciso que surja em meio a essa crise uma esquerda capaz de assumir essas bandeiras, capaz de compreender que assim como o velho capitalismo se transformou, as velhas formas de combatê-lo têm de se transformar também. Nós não estamos mais falando para exércitos de trabalhadores reunidos em enormes fábricas. Nós estamos falando de uma enorme população precária, cada vez maior, que não está concentrada em grandes unidades de produção, que vive dispersa, circulando pelas metrópoles, mas que pode se articular em torno de algumas ideias-chaves, em torno de algumas políticas de transformação que têm caráter claramente antissistêmico, caráter claramente pós-capitalista. O que resta saber é que sujeitos sociais surgirão para assumir essas posições. Os velhos partidos, acostumados às políticas do século XVIII, XIX e XX, conseguirão se reciclar? Ou será preciso que emerja em meio à crise um novo sujeito social e político? Um último ponto apenas insinuado. Nós vamos retomá-lo a partir do começo da próxima semana. Tudo isso precisa ter uma repercussão no Brasil. A nossa sociedade e o nosso debate político está condicionado pelas provocações do Bolsonaro. Nós vivemos numa época sem oposição, sem esquerda, sem agenda alternativa. É possível criá-la. Há condições para fazê-la. Toda a política dos governos Temer e Bolsonaro leva a medidas que aprofundam a crise. Os sistemas que poderiam distribuir uma parte da riqueza coletiva ao conjunto da população estão sendo desmontados. É o caso da Previdência, mas também da saúde, da educação pública, da habitação com o congelamento do gasto social. É o caso das restrições crescentes que estão sendo impostas ao próprio Bolsa Família. Nós chegamos ao absurdo de estar discutindo nessa mesma semana uma proposta do governo Bolsonaro que tira dinheiro dos desempregados tributando o seguro desemprego para transferir para as grandes empresas que vão oferecer ocupações com péssima remuneração e sem direitos aos jovens com a carteira verde-amarela. Ou há outro absurdo que são os meses pelos quais se prolonga a crise da Previdência em que sequer os benefícios já reduzidos pela contrarreforma do governo são oferecidos porque a estrutura do INSS foi destruída e os poucos funcionários que permanecem são totalmente insuficientes sequer para dar conta dos pedidos novos de benefícios como aposentadorias ou mesmo auxílio-doença e auxílio-acidente. Uma nova política pode ser construída e precisa ser construída já. Ela começa, por exemplo, pela revogação da Emenda Constitucional 95, ou seja, pelo descongelamento do gasto social. É preciso afirmar que um país que está prestes a viver uma crise sanitária não pode manter congelados os gastos sociais, em especial o da saúde. Mas outras propostas podem ser acrescentadas a essa para concretizar a retomada do gasto social. É preciso que volte os Mais Médicos, programa destruído pelo governo Bolsonaro e que seria essencial para atender a população, especialmente num caso de pandemia. A retomada das equipes de saúde e da família, um outro programa devastado pelo governo e cuja importância no caso da luta contra o coronavírus é ainda mais evidente. O fim da porta dupla dos hospitais públicos. É impossível aceitar que diante de uma crise sanitária recursos da saúde pública continuam sendo utilizados para financiar planos privados ou para fazer com que nos hospitais públicos os pacientes que pagam sejam melhor tratados que a maioria da população. Esse programa tem que dar conta também das dificuldades econômicas que poderão ser sentidas pelos trabalhadores. É preciso adotar medidas como a proibição do desemprego em massa, a proibição das dispensas em massa pelas empresas. É preciso proteger as pequenas e médias empresas, aquelas que serão mais atingidas pela crise, em créditos, redução temporária de impostos, de aluguéis, de tarifas públicas. É preciso pensar em medidas que protejam os trabalhadores da economia uberizada, a um conjunto enorme de reflexões a fazer, de invenções políticas a construir. A crise do capitalismo pode ser a nossa oportunidade, mas é preciso ou uma esquerda que esteja disposta a se reinventar ou uma situação em que surja uma nova esquerda no lugar desta. Esse programa é sobre a crise do capital, mas, outras palavras, necessita de recursos para sobreviver. Toda a nossa atividade editorial é sustentada em 80% por ações voluntárias, por doações dos nossos milhares de leitores. Uma parte ainda pequena desses leitores contribui mensalmente com recursos módicos, por outras palavras. É possível contribuir a partir de apenas R$ 15,00 por mês. e, além de financiar a imprensa alternativa, é possível usufruir das vantagens de uma rede de economia social e da cultura que outras palavras criou em torno de si. Essa rede oferece descontos de até 60% em excelentes livros, cursos, restaurantes, teatro, espetáculos em geral. A crise mostra é preciso que haja no campo popular estruturas, organizações, pensamento articulado para resistir e, em especial, para propor alternativas. A nossa proposta hoje é que você também contribua para a existência de um espaço de reflexão e transformação social como outras palavras. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto